oi gente meu primeiro vídeo do ano feliz ano novo e como é que vocês passou de ano novo? festejou muito aí gente? então gente agora a gente está indo aqui hoje a nossa entrada do ano que a gente festejou agora a gente está indo ali no mcdonald's pra gente poder comer um lanche comer um sanduíche e olha gente melhor fim de ano que depois do que eu tive meu filho esse foi o segundo melhor fim de ano que eu tive na minha vida gente né mais um sonho realizado primeiro era ter meu filho deus realizou e agora esse destaque em portugal gente não deixa ninguém 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 matar o sonho de vocês tem o sonho de vim venha mesmo tá bom e é isso agora eu vou mostrar pra vocês o mcdonald's que linda olha lá teu papai lona erdo cuidado 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 tá bom cuidado tá bom ó ó ó ó ó ó o que que você vai fazer aí você vai subir tá com medo então não sabe não dá tchau então desce desce com cuidado peraí 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 não não ar de cacai senta 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 seta com mamãe e vai te pegar senta senta vai, vai, agora pula pula devagar, devagar vai filho vai cair segura mas esse daí que você tá aí, é do super aranha é gente, acabamos de sair ali do McDonald's, agora a gente vai lá na no Jardim do Morro né, que agora que já esfriou bastante gente, ontem em Paris tava 3 graus a noite aqui tava 5 de madrugada isso era 1 e meia da manhã, gente em Paris deve que nevou ontem, certeza de tão frio que tava nossa, muito, muito, muito frio gente, muito frio agora a gente tá indo lá no Jardim do Morro vou ali pôr mais blusa, né que tem que pôr mais blusa muito frio, né Donette que shopping, filho hoje não tem shopping hoje, Donette então é isso, gente é, se inscreve no canal né, deixa seu like e me segue aí gente, tudo sobre Portugal e se vocês quiserem saber mais alguma coisa deixa lá nos comentários e tudo de bom eu desejo pra todo mundo que que tá me seguindo que também não esteja me seguindo é, muito amor, muita paz e muita saúde pra esse começo de 2020 esse primeiro dia e bora lá, né, gente que este ano promete em nome de Jesus Deus abençoe todo mundo, viu tchau e até o próximo vídeo Jardim do Morro o meu pequeno a luva desse é um gosto acho que tá a luva do Morro 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 a luva do Morro